Oi galera, quem gosta de scooter ainda, mas em outro patamar, essa aqui é a SH300 20.990 Lembrando que essa aqui é uma scooter 2019, não tem o modelo 2020 aqui na loja dela É uma moto para quem é um público bem específico, uma moto bem diferente Eu particularmente não gosto de ter uma moto desse design assim, estilo Vespa mesmo Uma moto muito usada, muito comprada na Europa principalmente, porque a galera roda muito Mas eu particularmente não sou muito fã não Essa bolha dela aí, muito alta, não me atrai não, tá Mas já vi algumas rodando aqui na cidade, já vi sim, tá Painel da moto Outra moto muito interessante pessoal aqui, ela é uma Max Scooter, uma Max Scooter Trail Essa moto aqui é a Honda X ADVI 58 990 Galera, moto bem diferente, bonita, essa aqui é bonita, tá Essa eu teria fácil Essa aqui ela é preparada para um terreno mais off-road Para quem quer encarar uma aventura aí Pneu de uso misto, uma suspensão, vocês observam que ela é melhor trabalhada A moto é sensacional Esse modelo aqui, salvo engano, é 2019 São motos difíceis de vender, tá galera Suspensão de longo curso, rodas raiadas com pneu sem câmara Você pode observar que a fixação dos raios são nas laterais, não centralizadas Freios ABS Moto, outro patamar Chave de presença, Keyless Banco aqui, hiper mega confortável Top demais galera Ela tem seletor de troca de marcha manual, caso você queira Tá, chave de presença Olha só o painel dela Top demais Essa aqui é uma moto extremamente diferente também Confesso para vocês que só vi uma Uma rodando aqui na minha cidade de Guarapari Até mesmo que pelo preço dela você consegue comprar muito moto Muito moto mais cara Então Tá aí galera E galera, vamos finalizar aqui Finalizar nessa Africa Twin Essa aqui é uma Africa Twin usada Mas vale a pena mostrar para vocês 18,18 aí ó Alguém deve ter trocado a mais 9 e colocou aí para vender Africa Twin 49,990 Esse modelo aqui acredito que seja mais completo Protetores Protetores Vai bem com lugar para colocar bauleto Top demais Só que esse modelo aqui Só que esse modelo aqui galera Como vocês podem observar Ainda não vinha com aquecedor de manopla Já o novo modelo da Africa Twin Já o novo modelo da Africa Twin Aí sim o modelo atualizado E veio com uns aquecedores de manopla Controle de extração Modos Então houve uma evolução significativa Em relação ao modelo Esse modelo E ao modelo anterior Mas não deixa de ser uma super máquina Né galera Moto extremamente potente E bonita Bonita e o gosto aí é relativo Tá E galera Finalizando o vídeo aí CB1000 Esse modelo aqui é 2019 59,990 Tá 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 aqui na roda Abaixou bem Tá Abaixou bem não Não tava custando 60 mil Abaixou aí 2 mil reais Aí A moto que eu não vi rodando Na minha cidade ainda Eu acredito que A versão anterior dela Tava vendendo mais Tá galera Coloquem uns comentários aí Se eu tiver errado Mas eu tô vendo Pouquíssima CB1000 Desse modelo Tá rodando aí na cidade Já o modelo anterior Eu via Com muito mais Muito mais frequência A moto que adota Um novo estilo Né Mil Café Sport Uma moto Também que não agradou Tantas pessoas assim Pelo design dela Talvez por conta disso É que ela não esteja Vendendo tanto Mas a moto Super mega Completa O painel tem de tudo Tem controle de tração Tem vários níveis aí De potência De freio motor A moto extremamente Completa Beleza galera Então Como vocês impediram Mostrando aí Que na moto litoral Honda Algumas motos aí Alguns preços Desde a mais barata Até a mais cara Que a loja tem no momento E é isso aí Quem puder Dá o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau